A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus Programa de Estudo do Novo Testamento Sob a Ótica da Doutrina Espírita Apresentação, João Nogueira e Convidados Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós Mais uma vez com muita alegria Para o programa A Consolação de Jesus Iniciando mais uma quarta-feira Logo após o nosso Vodê Nir Cruz Com o Respondendo aos Ouvintes Todas as quartas-feiras, às 14 horas O programa A Consolação de Jesus vai ao ar E de forma inédita Com reprises aos sábados, 9 horas da manhã O programa A Consolação de Jesus Tem por objetivo a divulgação do Novo Testamento Estudando-o à luz da doutrina espírita E para isso nós contamos com alguns amigos Que participam aqui do programa Por enquanto estamos eu, João Nogueira O Leopoldo Pio e o Henrique Parente Para conversarmos a respeito do que é mais importante em nossas vidas Nós precisamos muito nos esclarecer Fazer com que a nossa vida realmente seja pautada Pelas instruções que recebemos de Jesus Pelos, claro, seus missionários, seus mensageiros Que são os espíritos superiores Que vêm nos esclarecer, nos conduzir A respeito da vida, da morte, do sofrimento Da pseudo-felicidade Que nós, neste plano evolutivo Ainda não temos realmente a felicidade em si Mas lampejos de felicidade, né? Então Jesus e os espíritos superiores Vêm nos esclarecer através da doutrina espírita Que é uma doutrina que nos mostra de forma racional E esclarece tudo aquilo que Jesus veio nos falar Há dois mil anos e continua nos falando Ainda hoje, Jesus fala claramente conosco E esse falar claramente é fundamental Para que nós entendamos aquilo que ele quer nos passar E com esse conhecimento, com esse entendimento intelectual Podermos olhar para a nossa vida Olhar para os nossos pensamentos, atos e palavras E perceber se nós estamos realmente Indo ao encontro do Evangelho de Jesus Ao encontro dos ensinamentos espíritas E aí fazer uma análise dentro da nossa vida Perguntando, será que eu realmente estou fazendo aquilo que eu devo fazer? E se eu não estou fazendo, tomar coragem de fazer Porque é isso que vai fazer com que a gente seja feliz Tenhamos então plenitude na nossa vida Bem, mas vamos então ao estudo de hoje Nós vamos ler como sempre Nós fazemos o texto completo Que é o Evangelho de Jesus segundo Mateus Capítulo 5 Versículos 1 a 12 São as bem-aventuranças E nós estamos em cada programa Estudando uma a uma bem-aventurança E hoje a bem-aventurança é Bem-aventurados os que têm puro o coração Pois que verão a Deus Vamos à leitura do trecho completo Vendo ele as multidões Subiu à montanha Ao sentar-se Aproximaram-se dele os seus discípulos E pôs-se a falar E os ensinava dizendo Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão saciados Porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois Quando vos injuriarem e vos perseguirem E mentindo Disserem todo o mal contra vós Por causa de mim Alegrai-vos e regozijai-vos Porque será grande a vossa recompensa nos céus Pois foi assim que perseguiram os profetas Que vieram antes de vós Aí está, meus queridos amigos e irmãos A leitura do trecho mais uma vez E gostaria de ler aqui Uma passagem do livro Sabedoria do Evangelho De nosso querido pastorino Onde ele comenta o seguinte Fala-nos esta bem-aventurança Da limpeza de coração Muitos interpretam como limpeza ou pureza No sentido de castidade De não contato sexual Atribuindo a um acidente secundário Uma condição fundamental Não é isso Diz pastorino É pureza e limpeza no sentido de renúncia De ausência total de apego De nudez Porque nada possuímos de nós Tudo pertence ao Pai E nos é concedido por empréstimo temporário E aqui Paulo de Tarso cita A primeira epístola de Paulo a Timóteo Capítulo 6, versículo 7 Quando diz Nada trouxemos para este mundo E nada poderemos levar dele Estamos limpos, diz pastorino Estamos livres Estamos nus de posses, de apegos E até mesmo de desejos E até mesmo de desejos desligados Inclusive de nossa própria personalidade A palavra Catarós Tem um significado bem claro em grego É tudo aquilo que é puro Por não ter mistura Que é isento Desembaraçado Livre Limpo de qualquer agregação E essa palavra Catarós É que aparece No evangelho De Jesus Segundo Mateus Capítulo 5 Exatamente nessa Bem-aventurança Que nós estamos estudando hoje Continuando Pastorino diz o seguinte No Salmo 24, versículo 4 Aparece a seguinte mensagem Quem subirá ao monte de Javé E quem estará no lugar santo? E a resposta diz Aquele que é inocente Sem culpa Nas mãos Nos atos E limpo de coração Isto é Que em seus atos e pensamentos Não tem apego nem culpa Que não trai o amor de Deus Desviando Para amar As personalidades Externas Passageiras E enganosas Nada se acena A castidade Nem ao sexo Cuja união É uma ordem Taxativa de Deus E da natureza Sem o qual A obra divina Não sobreviveria Logo É um ato Santo E puro Esses Que se libertaram Até do eu pequenino Verão Deus Que é ver Não só física Mas sobretudo Espiritualmente Sentir E experimentar Aí está A colocação De pastorino E lembramos Que quando falamos Inclusive Do nascimento De Jesus Dissemos Que O nascimento De Jesus Foi envolvido Num mistério Por conta Dessa negação Ao sexo De atribuir ao sexo O pecado E não é isso Como Está bem salientando Aqui pastorino Queria também Antes de passar Para o Henrique Que vai fazer parte Do nosso programa Hoje O Leopoldo Infelizmente Não pôde participar Ler também A questão Onze Do livro Dos espíritos Aqui a tradução Do Herculano Pires Onde a pergunta é Será um dia Permitido ao homem Compreender o mistério Da divindade? Resposta Quando o seu espírito Não estiver mais Obscurecido pela matéria E pela sua perfeição Tivesse aproximado dela Então haverá E compreenderá E a nota de Kardec A inferioridade das faculdades Do homem Não lhe permite Compreender a natureza Íntima de Deus Na infância da humanidade O homem O confunde muitas vezes Com a criatura Cujas imperfeições Lhe atribui Mas à medida Que o seu senso moral Se desenvolve Seu pensamento Penetra melhor O fundo das coisas E ele faz então A seu respeito Uma ideia mais justa E mais conforme Com a boa razão Embora sempre incompleta E aqui o sempre incompleta Claro Até atingirmos A perfeição Quando nós atingirmos A perfeição Poderemos dizer Como Jesus Eu e o Pai Somos um Porque ele compreenderá Então totalmente A divindade Mas vamos passar Aqui para o Henrique Para ele fazer As suas considerações A respeito Do ponto de hoje É João Estamos nós aqui Nessa empreitada Dessa semana Nosso querido Leopoldo Hoje não pôde Estar conosco aqui Refletindo sobre Essas coisas maravilhosas São esses ensinamentos Mas nas outras Com certeza ele estará E hoje nós temos aqui Essa passagem Essa bem-aventurança Bem-aventurados Os puros de coração Porque eles verão a Deus É Ouvindo né A sua Leitura Os seus comentários Isso nos oferece Uma grande reflexão A respeito Do caminho Que estamos atravessando Desse processo E dessa jornada Que chamamos evolução Que quase sempre Ou todas as vezes Praticamente Estamos falando Sobre ela Porque ela Corresponde A nossa própria vida Corresponde A nossa Trajetória Para compreender A nossa verdadeira Natureza Nós fomos criados Assim nos contam Nos trazem Nessa informação Os espíritos elevados Através do nosso Kardec Do trabalho que ele realizou Com os médiuns A respeito Dessa natureza Que se inicia Na simplicidade E na ignorância Mas uma trajetória Um caminho Traçado Onde a gente Um dia Vai poder compreender O que seja Essa natureza Que hoje Para nós Mesmo no estágio Em que nos encontramos Se encontra ainda Tão Tão Complexa Ainda é tão difícil Para a gente lidar Com aquilo que nos vem Como informação E aquilo que sentimos Daí a presença de Jesus Desde De dois mil anos atrás Ou até diríamos Ele sempre esteve conosco Mas nesta circunstância Do homem que encarnou No planeta Que assumiu Um corpo físico E demonstra Para nós O que Um ser Que alcançou Um estado De evolução Tão grande Demonstra Para todos nós Que nós Somos semelhantes A ele E também Estaremos em união Com este pai criador Como aquela questão Primeira do livro Dos espíritos A inteligência suprema Causa primária Primeira de todas as coisas Então assim como ele Está em união Com o criador Com Deus E o compreende Nós também Iremos alcançar Essa estatura Vamos chegar A este momento De compreender Deus Nesse sentido pleno Mas Isso já pode Ir acontecendo Desde já A partir do momento Que a gente Entende a existência De Deus Em que isso Já não faz mais Ou não temos mais Dúvidas A este respeito Mas mesmo Diante das nossas Dificuldades Para conduzir A própria vida E fazer as coisas De uma maneira Que a gente entende Ser corretas Ainda assim Nós podemos fazer Uma ideia Cada vez mais Aperfeiçoada Desse nosso Pai Criador Não vamos Fazer mais Como antes De identificá-lo Totalmente No sentido humano Existencial Como se Deus fosse Igual a gente Igual a cada um De nós No sentido Do homem Mas ao contrário É o que Jesus Disse a samaritana Quando apresenta Deus Dizendo Deus é espírito E importa Ser adorado Em espírito E verdade É neste sentido De compreender A nossa natureza Como um ser espiritual Imortal E com uma jornada De desenvolvimento De aprimoramento De amadurecimento Que nos torna Capazes De lidar Com todo esse poder Se assim podemos Nos expressar Porque é um poder Mesmo que temos Vós sois deuses Todos sois filhos Do altíssimo Já nos ensina O salmo 82 Versículo 6 E é o que Jesus Resgata Revelando a natureza Divina Que existe Em cada criatura As obras Que eu faço Vocês também Poderão fazer E obras maiores Do que essas Então tem muito mais Para a gente Mas essa jornada Ela é Ela é uma conquista Ela acontece Dia a dia E podemos até Entender esse dia a dia Como de vida a vida Sabe De século a século E muitos séculos Se passam Até a gente entender E compreender melhor Que a nossa natureza É uma natureza espiritual E é uma natureza divina Porque somos Filhos de Deus Então à medida Que a gente Desenvolve Esse senso De pureza Ou como diz Kardec Lá no capítulo 8 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Onde ele fala Especificamente Desse assunto Bem-aventurados Os puros de coração Ele diz E comparando Até aquela passagem De vinde a mim Os pequeninos No item 3 Kardec escreve A pureza de coração É inseparável Da simplicidade E da humildade Exclui Todo o pensamento De egoísmo E de orgulho Que nós compreendemos hoje Como as chagas Da humanidade É por esse orgulho Essa distorção Desse amor A si mesmo Que a gente constrói O mal-estar Dessa civilização Que estamos inseridos Onde nós pensamos Somente em nós Onde Aí o egoísmo Que nasce Do orgulho Ele vai querer As coisas Somente para si Quando não totalmente Em grande quantidade Onde nós tememos Perder aquilo Que na verdade Nem é nosso Como diz o pastorino Né? Esse texto lindo Que você leu ainda há pouco Prefiro até Resgatar um trechinho Onde ele fala É pureza e limpeza No sentido de renúncia De ausência total De apego De nudez Porque nada possuímos De nosso Nada Tudo pertence ao Pai E nos é concedido Por empréstimo Temporário Estamos limpos Estamos livres Estamos nus De posses De apegos E até mesmo De desejos Desligados Inclusive Da nossa própria Personalidade A gente Quando desencarna A gente não tem Mais nem A existência Que tivemos A imagem Daquilo que fomos Sim Uma imagem Uma aparência De homem De mulher Mas o espírito Ele possui em si As duas circunstâncias Ele possui Essa dupla sexualidade Se assim Podemos nos expressar Mas não é a sexualidade No sentido Como no mundo Aqui Mas é das potências Que essas duas situações Oferecem para todos nós Mas ao desencarnarmos Nós manteremos A nossa imagem Talvez última Mas no entanto A personalidade Que vivemos De fato Na existência Ela deixa de existir Como qualquer coisa Que tivemos Ou que possuímos Aqui no planeta Terra Que é a nossa casa Esse é o nosso planeta E não levamos nada Para o lado de lá Assim como chegamos aqui Nós também voltamos Para o lado de lá A não ser As coisas Que a gente aprende E desenvolve em nós Em nosso coração Daí aquela questão Da pureza de coração Porque é No coração Que simboliza A alma humana Que nascem Todos os males Que existem Em primeira instância Quando ainda estivermos Nesse estado De inferioridade Nesse estado De incompletude E aí Nascem os assassinatos De toda espécie Nascem todos os tipos De vivências Ligados ao mundo corporal As posses Desejos Os apegos em geral De todas essas coisas Mas à medida que nós vamos Purificando Esse coração Essa alma Compreendendo melhor A natureza divina Que existe em nós Em toda a vida E que não é para termos Apego a nada Nós vamos nos libertando De tudo isso E nos identificando Com essa natureza pura Em que Jesus Pega a figura da criança Como exemplo Dizendo que o reino dos céus É para aqueles Que se lhes assemelham Mas simbolizando Esse estado Dessa pureza Onde confia Naqueles Que tem por ele Apreço Afeto E os podem proteger E os fazer viver E a felicidade Que naturalmente Uma criança possui E transborda Uma criança Ela é naturalmente Alegre E essa alegria Faz parte da pureza Porque tem muito a ver Com esse estado superior É muito difícil Tentar imaginar Um espírito superior Ou um espírito puro Como Jesus E imaginar neles Qualquer tipo de infelicidade Esse estado É um estado De plena alegria Nos estágios anteriores Ao de pureza Como a de Jesus É difícil conceber Um espírito Nesse estado Nesse nível Infeliz Porque a felicidade Faz parte do nosso mundo Como o próprio livro Dos espíritos Já nos ensina Que podemos ser felizes Ou sermos felizes Tanto quanto Nós conseguirmos Mas é preciso Ter a consciência Pura ou tranquila A posse do necessário E a fé no futuro Acho que Questão 922 Se não me falo A memória Mas é só a gente Pesquisar lá E me desculpe Caso eu tenha errado Neste momento Então Se nesse estado Em que nos encontramos Nós podemos Já encontrar Um pouco Dessa felicidade Que dirá Nos estados Superiores Lá no finalzinho Do texto Você lê o João O pastorino Diz assim Que é ver Não só física Mas sobretudo espiritualmente É sentir Experimentar Deus Não é numa visão Antropomórfica Uma visão de um homem De um velhinho De barbas brancas Mas é sentir Deus Nessa essência É difícil Falar sobre Deus Da nossa condição Evolutiva Porque estamos Ainda num estado De incompletude Estamos desenvolvendo Uma noção Mais perfeita A respeito De todas Essas coisas Daí a necessidade Da simplicidade De ignorância Para que nós possamos Nós mesmos Com ajuda É claro Mas construir E compreender O que é ser Verdadeiramente Um filho de Deus Então realmente Essas bem-aventuranças E todo o sermão do monte Como vamos estudar Mais adiante É um tratado De resgate Da natureza Humana Verdadeira Não é essa humana Que a gente concebe Conhece na atualidade Tão vinculada Às práticas exteriores Mas aquela natureza humana Que está vinculada Às práticas interiores Que constroem O mundo exterior Essa que a gente vê É construída por Deus E por Jesus Mas dia virá Em que cada um de nós Poderá construir Mundos como esse Construir Uma bondade Uma identificação Com o próprio Criador Assim Como Jesus o fez Em tempos imemoriais Como ele mesmo Falou certa vez Antes que Abraão Existisse Eu sou Ele já era Um ser Perfeito Que alcançou A perfeição E se identificou Com o próprio Criador É realmente Belo demais Quando a gente Pensa Em todas essas coisas E a esperança Que isso traz Para nós Construindo Realmente Um mundo interior Mais feliz Para que o mundo exterior Também Se transforme Nessa felicidade Quando nós vamos Nos unir Uns aos outros Com o trabalho No bem É isso Meus irmãos É isso Esse é O programa A Consolação De Jesus Que faz exatamente Esse papel Pegar O Novo Testamento E a luz Da doutrina espírita Compreendermos Exatamente Aquilo que Jesus Quer nos passar E essa Bem-aventurança É maravilhosa Não é? Aí a explicação Do nosso Henrique Parente Trazendo Kardec Trazendo Enfim Vários Trechos Da nossa Codificação Pastorino Para que possamos Compreender realmente O que Que quer dizer Jesus Nessa Bem-aventurança Mas nós vamos fazer Um pequeno intervalo Mas antes Eu gostaria De dizer Para vocês Que o nosso WhatsApp Exclusivo Do programa A Consolação De Jesus É o 21 98459 3950 21 98459 3950 É o WhatsApp Exclusivo Do programa A Consolação De Jesus E nós estamos Aí Pedindo Para vocês Mandarem Por texto Para o WhatsApp Para este WhatsApp Que eu acabei De falar Para que nós Possamos trazer Na próxima Semana O seu comentário A sua pergunta O que quer que você Possa mandar Para nós Para enriquecer Ainda mais O programa A Consolação De Jesus Então vamos fazer Um pequeno intervalo E voltamos Já já Estamos apresentando A Consolação De Jesus Voltamos a apresentar A Consolação De Jesus Bem meus queridos amigos Irmãos Estamos de volta Com o programa A Consolação De Jesus Aqui Para este Segundo e último Bloco E já vamos Dizendo que o programa A Consolação De Jesus Vai ao ar Todas as Quartas-feiras Às 14 horas E reprise Aos sábados 9 horas da manhã Programa Com o objetivo De estudarmos O Novo Testamento Todos os ensinamentos De Jesus Os atos Dos apóstolos Tudo aquilo Que os apóstolos Aprenderam Com Jesus Os seus comentários As suas opiniões Que às vezes Não quer dizer Que sejam 100% De acordo Com os ensinamentos De Jesus Vejam É muito importante Isso Por vezes Nós temos Alguns ensinamentos Dos nossos Irmãos Que foram Apóstolos E até Discípulos De Jesus Que eles Não estavam Condizentes Com o que Jesus ensinou Mas é exatamente O que acontece Conosco Muitas vezes Nós interpretamos Algo Dito por alguém De uma forma Que não é exatamente Como aquela pessoa Quis passar Então nós vamos Passo a passo Estudando Primeiro Como eu disse Os quatro evangelistas E depois Atos dos apóstolos As cartas E por último Apocalipse Para podermos Compreender melhor A luz da doutrina espírita Todos os ensinamentos Que Jesus Nos fez chegar Até nós Para que nós possamos Aplicar em nossas vidas Esse é o mais importante Aplicar em nossas vidas E podermos Realmente Sermos Cristãos Verdadeiros Quando nós Praticamos Aquilo que Jesus Nos ensina Aí é que nós somos Verdadeiramente cristãos Podemos dizer Que ainda É difícil Aplicarmos Esses ensinamentos Em nossas vidas Mas é como Nós Fazemos aquela Campanha Quando tivermos Quando tivermos Que falar É difícil Isto é difícil Vamos dizer Isto é possível Porque tudo Nos é possível Como lembrou O Henrique Na primeira parte Na sua análise Desse trecho Dessa bem-aventurança Tudo é possível Para nós Nós Às vezes Colocamos Ou muitas vezes Melhor dizendo Colocamos as barreiras Adiante de nós E aí nós Não conseguimos Nós Mesmos Somos Aqueles Que nos Derrotamos E isso É muito Triste Por isso Jesus fala Lá em Mateus 10, 28 Já citado Aqui Que Jesus Nos orienta Nos adverte Dizendo Não temais Os que vos podem Matar o corpo Não vos podem Matar a alma Temei antes Aquele Que pode fazer Perecer o corpo E a alma No vale das lamentações Aquele é num só Eu sou Meu único Inimigo Não sou maior Sou meu único Inimigo Eu não tenho Inimigos externos Eu tenho Inimigo interno E esse é o que Eu tenho que domar Como dizia Paulo de Tarso Chamando O seu inimigo Interno De homem velho E que o homem novo Deveria trabalhar Para derrotar Esse homem velho Na verdade Hoje nós Compreendemos Através Da nossa Doutrina espírita Que o que nós Devemos fazer Não é derrotar O mal Não Não é Acabar Com o mal O mal Ele se extingue Por falta De combustível Assim como o fogo O fogo Ele se apaga Porque acaba O combustível Na hora que não tiver Mais combustível O fogo apaga O mal Deixa de existir Quando se houver bem Porque o mal É a ausência do bem Onde não haja O bem Há o mal E é por isso Que na análise Dessa bem-aventurança De hoje Que é Bem-aventurados Os que têm Puro coração Pois que verão A Deus E nós trouxemos Aí a questão Número 11 De O Livro dos Espíritos E que a resposta A pergunta De Kardec Se um dia Nós poderemos Adentrar Ou ter Ciência Das Verdades Dos mistérios De Deus Como está lá No texto A resposta É muito clara Quando não estiver Mais o Espírito Obscurecido Pela matéria Verá E compreenderá A Deus Então nós Precisamos trabalhar Para que dentro de nós Só haja o bem Para que nós Possamos ser Verdadeiramente Como disse Puros de coração Puros Espíritos Isso vai acontecer no dia É óbvio que depende Única e exclusivamente De cada um de nós Depende Única e exclusivamente Dos esforços Que fazemos Por domar As nossas Más inclinações Depende Única e exclusivamente Dos esforços Que fazemos Para aplicar O Evangelho Para aplicar A doutrina espírita Em nossa vida Não é na vida Do outro Os que tem Puro coração Que verão A Deus Nesse sentido Que já foi colocado Na primeira parte Por mim Pelo Henrique De nós Nos harmonizarmos Com a divindade E aí meus irmãos Olha a paz Que coisa O maior beneficiado Disso Desse Desse desafio Maravilhoso Que é Modificar O nosso interior O maior beneficiado A maior beneficiada Serei eu Será você Porque nós Porque nós Quando chegamos A essa condição De espíritos Mais elevados Primeiro O sofrimento Ele não tem Mais necessidade Do sofrimento Hoje Ainda temos A necessidade Do sofrimento Porque nós Somos teimosos E nós Nos desarmonizamos Com a lei divina O sofrimento A dor É uma desarmonia Com a lei divina E aí se nós Nos harmonizamos Com a lei divina Se nós estamos Integrados Nas leis divinas Se nós estamos Realmente Cumprindo Tudo aquilo Que Deus Nos coloca Como orientação Como necessidade De fazermos Aí Não vai precisar Mais doença Não vai precisar Mais O sofrimento Moral Nem dor Nem sofrimento Moral Nada disso Vai ser necessário Nós vamos Evoluir Pelo amor Então hoje Eu considero Que nós Ainda somos Muito Bobinhos Digamos assim Porque eu quero ser feliz E não construo A minha felicidade Ah mas como é que Constrói a felicidade Estamos falando A felicidade É uma construção Diária Ou melhor Contínua Que nós vamos Elaborando Nós vamos Executando Dentro de nós E aí Nós vamos Estar plenos Quer ver uma coisa Muito interessante A medida que nós Evoluímos Que nós Amadurecemos Nós vamos Deixando De nos importar Com as coisas Pequenas da vida Se você já passou Aí dos 40 50 60 70 Anos Você olha Para trás Vamos olhar Para trás E vamos verificar Aquelas coisas Que nos importavam Que nos incomodavam E hoje Não tem a menor importância E outras coisas Que a gente Não ligava E hoje Nós damos A maior importância É só observarmos Quando a pessoa Perde a visão Qual é o valor Que ela dá Para as suas vistas Quando ela Perde a audição O valor Que dá Para os seus ouvidos E por aí vai Mas a gente Acaba não dando valor Para as coisas pequenas Acaba não dando valor Por exemplo Para um dia de chuva Pelo contrário A gente fica Ah o tempo está ruim Eu sempre fico assim Meu Deus Por que as pessoas Dizem que Quando chove O tempo está ruim Eu não consigo entender Porque a chuva É maravilhosa Olha aí o que está acontecendo Nos reservatórios De água Do Brasil Que estão em baixa Porque não chove Aí tem que ter Racionamento Aí tem que ter Aumento da conta De energia elétrica Tudo isso Porque não chove Meus irmãos Tudo isso também Porque nós Acabamos destruindo A natureza Nós não nos importamos No passado Com a questão Da natureza Hoje a consciência Do povo De uma maneira geral Não digo só Aqui no Brasil Mas de uma maneira geral No mundo inteiro A consciência É de que precisamos Preservar a natureza Para o nosso próprio bem Para o próprio bem do homem Mas isso não era importante Se você voltar Aí cem anos Atrás Não era importante Qual o problema De desviar O curso de um rio Qual o problema De desmatar Uma área Para poder construir Uma fábrica Qual o problema De você jogar Poluentes Na natureza Hoje A ideia é outra Hoje a gente Já se preocupa Já se ocupa E se preocupa Com essa questão Da natureza Então Tudo na nossa vida Tudo na nossa existência Vai mudando As importâncias Das coisas Vão mudando Então o que era importante Para nós Quando nós tínhamos 10, 15 anos Muda Quando nós fazemos 20, 25, 30 anos E também muda Depois que nós Alcançamos os 40, 45, 50 anos E vai mudando Vai mudando Ao longo do tempo Vai mudando Agora imagina Quando nós Pensamos Na vida Do espírito Nós somos espíritos Vamos repetir isso Muitas vezes Por aqui Nós somos espíritos Temos uma única vida Como espíritos Entramos e saímos Da matéria Inúmeras vezes Tantas Quantas Forem necessárias Nós teremos Tantas encarnações Desencarnações E reencarnações Quantas Nós necessitarmos Até atingirmos A perfeição Enquanto isso Não acontecer Vamos estar Atrelados A essa necessidade De voltarmos Ao plano físico É óbvio Que à medida Que nós vamos evoluindo Esse plano físico Ele vai se tornando Digamos Menos denso Menos compacto Menos grosseiro Mas ainda assim Vai ser um plano físico E só deixará de ser De ter necessidade Quando nós atingirmos Realmente a perfeição Até lá Isso Claro Temos Muito E muito Tempo Muitas e muitas Encarnações Muitos e muitos Sofrimentos Desgostos Dores Até que nós possamos Realmente nos livrar Dessa Pecha Dessa coisa Triste Que é Esse ciclo De vícios Em que nós estamos Nós somos espíritos Viciados E cada um Tem um vício Diferente Ou vícios Diferentes É óbvio Alguns são viciados Em coisas materiais Bebidas Drogas Fumo E etc Outros são viciados Em vícios Que eu considero Muito mais graves E muito mais difíceis Que são os vícios Morais Não é Falar mal do outro Pensar mal do outro E por aí vai Então nós precisamos Trabalhar dentro de nós Para que isso Deixe de ser importante E passe a ser importante O que? Fazer o bem Pensar no bem Agradecer por tudo Como dizíamos Um dia de sol Vamos agradecer Um dia de chuva Vamos agradecer Porque está quente Vamos agradecer Porque está frio Vamos agradecer Porque eu tenho Comida de sobra Vamos agradecer Mas vamos pensar No outro também Que não tem nada Que falta o necessário Se nós não tivermos Comida suficiente Vamos agradecer Porque de alguma forma Aquilo vai estar Nos ensinando Tudo é ensinamento Não há nada Que aconteça Na nossa vida Que não seja Para o nosso bem Que não seja Para ensinamento Para engrandecimento Nosso E não Não pensem Que Deus é mal Que Deus é perverso Pelo amor de Deus Digamos Deus é nosso pai Amoroso Justo e bom E quer realmente O melhor Para cada um de nós Se você está sofrendo agora Pode ter certeza Que Deus não se alegra Com o teu sofrimento Óbvio que não Ele é pai Só que ele não pode Interferir diretamente Nesse teu sofrimento A não ser te dando Encorajamento A não ser te dando Condições Para que você possa Superar Essa fase Que está vivendo Porque é uma fase Por isso Maria mandou Um recado Chegou até Chico E Chico Disse para todos nós Ela disse Isso também Passa Tudo passa Só o amor Fica Nada Do que esteja Fora desse amor De Deus Pode sobreviver E tudo Que está dentro Do amor de Deus Sobrevive Cresce Faz a diferença Na vida De todos nós Então é isso Que nós devemos Fazer Vamos fazer Vamos tentar Pelo menos Mas meus queridos Amigos e irmãos Vamos aqui Passar para alguns Recadinhos Tem poucos Recadinhos hoje E nós vamos Então ler Esses recadinhos De vocês E pedindo Para que você Mande sua pergunta Mande sua colocação Se concorda Se não concorda Não tem problema Discordar Não Nós não estamos aqui Para dizer Que somos os donos Da verdade Mesmo porque Nós já aprendemos Que nós não sabemos Nada ainda Só sei que nada Seja Dizia Sócrates Segundo Platão É óbvio Então vamos Recebendo as suas Mensagens As suas perguntas As suas Colocações Sejam elas quais forem Claro A gente pede Para que seja Pertinente ao assunto Que estamos tratando E que possamos Conversar a respeito E talvez Até esclarecer Alguma coisa Que tenha ficado Sem um esclarecimento Mais perfeito Vamos então Aos recadinhos Começando aqui Pela nossa irmã Maria Isabel De São Gonçalo Ela diz assim Boa tarde Sou Maria Isabel De São Gonçalo Rio de Janeiro Que Jesus Abençoe sua vida Muito obrigada Pelos ensinamentos Fique com Deus Ó Maria Isabel É como nós falamos Né Nós não fazemos Nada sozinho E os ensinamentos São de Deus Que encaminha Através de Jesus E que chegam Até nós Graças a Deus E aí a gente tem Muito a agradecer Por cada uma Dessas passagens Cada um desses Ensinamentos Que nos chegam Agradecer O nosso Moisés Caetano Nosso ouvinte Que mandou Dois vídeos aqui Infelizmente A gente não Não está com tempo Meu irmão De assistir os vídeos Mas vamos assistir Tá bom Um abração Para você Vamos mandar também Um abraço Para o nosso irmão Franklin De Guadalupe Que mandou Um recadinho Para nós Não era um recadinho Para o programa Consolação de Jesus Um recadinho carinhoso É uma pergunta E um recadinho carinhoso Para todos nós Nossa irmã Maria Sônia Mandou aqui a história De Fabiano de Cristo Maravilha Minha irmã Obrigado E mandar um abraço Também Para Carlinda da Costa Nossa irmã Carlinda da Costa Que Nos mandou aqui Uma pergunta Como é que eu faço Para assistir os vídeos No Kwai Tem um aplicativo Chamado Kwai Ou Kawai Como alguns chamam É um aplicativo Que A gente Manda vídeos curtos Eu mando vídeos curtos Para esse aplicativo Fica lá E as pessoas Estão Vendo Estão assistindo Estes vídeos São vídeos De um minuto Ele tem um ou dois De dois minutos Por aí Mas quase todos São de um minuto E que nós falamos a respeito Da doutrina espírita Então é muito interessante E está sendo muito gratificante Muitas pessoas estão gostando muito Então lá no Kwai É só entrar João Nogueira João Espaço Nogueira 0236 Aí vai me achar Lá no Kwai Tá ok? É isso Agradecer a todo mundo Que tem nos enviado mensagens Repetindo aqui 21 98459 3950 Mande sua mensagem Mande sua colocação Como eu disse Para que nós possamos fazer juntos Esse programa Tá? E se você quiser Sugerir Alguma Algum tema específico Pode sugerir Não tem problema não A gente Não vai por exemplo Adiantar Um tema Que está lá na frente De Mateus ainda Ou que está em outro evangelista Ou nas cartas Ou no Apocalipse Mas a gente pode sim Trazer aqui a sua dúvida E talvez até encaixar No tema do dia Por falar em tema do dia Vamos agora Para a divulgação Do tema Da próxima semana Da próxima quarta-feira O nosso estudo Da quarta-feira que vem Vai ser Bem-aventurados Os que promovem a paz Segundo A Bíblia de Jerusalém Ou os pacificadores Como a maioria das Bíblias Traz Em português Que é o versículo 9 O Evangelho de Jesus Segundo Mateus Capítulo 5 Versículo 9 Bem-aventurados Os promotores Ou aqueles que promovem a paz Ou pacificadores E aí? O que você acha desse tema? O que você acha dessa bem-aventurança? Se tiver alguma coisa para colocar Coloque E nós com certeza Vamos trazer Seu comentário Com muita alegria Com muita gratidão A você Basta então Você mandar O seu recadinho Para o Whatsapp Em texto De preferência em texto Para o Whatsapp Exclusivo do programa A Consolação de Jesus Que é o 21 98459 3950 98459 3950 Bem-me, meus irmãos Estamos chegando ao final Do nosso programa de hoje Agradecendo o carinho Agradecendo a compreensão De cada um de vocês Esse coração puro de vocês Que só mandam coisas boas Para a gente E vamos aproveitar Esse clima maravilhoso Elevando os nossos pensamentos a Deus Para finalizarmos o nosso programa Através De uma prece A Deus A Jesus Aos bons espíritos Não é isso? Vamos então Todos juntos Fazer A nossa prece Senhor Tu que sondas mentes E tu que percebes A sinceridade ou não Do nosso coração Tu que percebes O nosso íntimo Muito mais até do que nós Sonda-nos, Senhor E nos enche do teu amor Ajuda-nos, mestre A realmente fazermos parte Desse grupo de seguidores Do teu evangelho Seguidores do teu amor Seguidores da tua palavra E que não fiquemos apenas E que não fiquemos apenas na palavra Jesus Mas que possamos partir para a prática Levando a tua mensagem, mestre Através dos nossos atos Das nossas palavras E dos nossos pensamentos A todos aqueles que necessitarem De receber Esses conceitos Que são conceitos Vindos diretamente de Deus Através de ti, Senhor E que hoje Através da nossa doutrina espírita Nós podemos realmente compreender Tudo aquilo Que Deus quer que nós façamos Amemos Amemos E amemos Que a tua paz e a tua luz, Senhor Envolva cada um de nós, Senhor Pelo teu amor Pela tua paz Pela tua luz Que nós possamos, Senhor Realmente Dizer como Paulo de Tarso Combati o bom combate Encerrei a carreira Guardei a fé Que a tua paz e a tua luz Seja com todos nós, Senhor Agora E para todos sempre Que assim seja, Jesus E graças a Deus Jesus É o Cristo do planeta Terra O mestre da nossa evolução Modelo e nosso guia Lapidando os nossos corações Através das provas E expiações Pouco a pouco Evoluir Mas a Terra e breve Não será Mas de provas E expiações Se transformará E aqui só poderá ficar O rebanho puro de Jesus Que entendeu e semeou O evangelho E o amor do Cristo E neste dia, tua vontade Jesus será vivida entre irmãos Estejam eles onde estiver, quem compreendeu teu evangelho Herdará tua paz aqui no teu planeta, regenerado